DJ Yop, 8 e 9, Rappi Baby Invadimos, montamos a banca de assalto, roubamos a cena pesado no 33 Ando traficando uns poemas, fazendo uma ideologia Que isso aqui não é cinema, ó, mando rap em poesia Se liga, esse é meu esquema, mando O meu papo reto, se tem vida, eu tô pro perto mostrando meu dialeto Pode ir pra que eu tô esperto, pressa na rima, sentimento real Meu rap é apologia, a maioridade mental, sem essa do imaginal Eu prossigo o sagar na trilha, como eu vou falar da par Mano, esse da rua eu sou filho Queria tá numa ilha, vivendo de outra voltagem Mas abro meu olho e vejo que não passou de viagem, ó Aqui eu tô de passagem, dou uns dois na marolagem Com a mente tranquilizada, sou malandro na rua e maloqueiro na levada No jogo real da vida, minha postura foi formada É a mafia, é a mafia, é a mafia, é a mafia, é a feminina É só de mina, é só de mina É a máfia, é a máfia, é a máfia feminina É a máfia, é a máfia, é a máfia feminina É só de mina, é só de mina Fé menina, é a máfia feminina Mas eu não vou desandar a dignidade Vem de beijo, viver de consciência, limpa isso pra mim Não tem preço, do jeito que eu sou meu deus eu vivo mais Que aparecia o certo pelo certo, nem o é, pode esquecer Que o errado custa é caro E minha vida vale mais se manter vivo Hoje em dia, isso eu destaco, cê sagaz E quantos já ficou pra trás? Outros até esquecido Caiu na casinha armada Por quem se dizia, amigo Se liga, o mundo tá foda, por isso que eu ando armado Se mexeu com quem tá quieto, agora segura a rajada Desde pequena é preparada pra fazer revolução E ela já começou depois que eu peguei o mic na mão Encontrei no rap, minha maior motivação E recebi de brindinho o nome de luz pra não falhar na missão Pra não falhar na missão E no primeiro gole que eu dei, senti um gosto de calcinha na boca Aí pensei com ele Fictividade É a máfia Feminina É a máfia Feminina Uma só, uma tatuagem do braço Parece o passado do William Guerreira Solitária, autoritária, por não ser se acabar